Meu coração agora é frio E como me corresponder Me jogando fora, me mandando embora Pra bem longe de você O amor que eu te dei Dispensou e me deixou aqui Totalmente abandonada Me sentindo sem valor Fiquei sabendo que você está sofrendo Perfeito Por não ter amado quem te amou Agora vive no meu pé correndo atrás Sou eu agora quem não te quer mais Me libertei, estou curada desse amor Meu coração agora é frio Ele anda solto por aí De bobeiro ele só quer curtir Foi você quem quis assim Meu coração agora é frio Ficou maduro, está vacinado Pagou o preço por ter vacilado Pagou o preço por ter vacilado Ele só vai gostar de quem gosta de mim Meu coração agora é frio Ele anda solto por aí De bobeiro ele só quer curtir De bobeiro ele só quer curtir Foi você quem quis assim Meu coração agora é frio Ficou maduro, está vacinado Ficou maduro, está vacinado Pagou o preço por ter vacilado Ele só vai gostar de quem gosta de mim Ficou maduro, está vacinado 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 Desse amor Meu coração agora é fri Ele anda solto por aí De bobeira ele só quer curtir Foi você quem quis assim Meu coração agora é fri Ficou maduro, está vacinado Pagou o preço por ter vacilado Ele só vai gostar de quem gosta de mim Meu coração agora é fri Ele anda solto por aí De bobeira ele só quer curtir Foi você quem quis assim Meu coração agora é fri Ficou maduro, está vacinado Pagou o preço por ter vacilado Ele só vai gostar de quem gosta de mim